A inspiração vem dos mercados e lojas de roupa em segunda mão populares em Londres, onde é possível comprar peças vintage dos anos 60, 70 e 80, que são autênticos achados para quem os procura. Aqui na Yellow Store nós oferecemos peças únicas, peças com história, há aquelas mulheres que procuram algo especial. Temos desde vestuário, a blusas, a vestidos, a sapatos, a artigos de luxo em segunda mão. Temos vindo cada vez mais a apostar neste segmento, no segmento de luxo, porque temos vindo a perceber que existe uma procura cada vez maior. Assim é possível comprar artigos de grande qualidade e assinatura a uma fração do preço original e ter acesso a clássicos de luxo. E nesta loja do Porto, a própria experiência de ir às compras é exclusiva. Nós acompanhamos o cliente desde a entrada à saída, damos sugestões. É um atendimento muito diferente daquele atendimento que vemos num shopping, no fast fashion. A loja, digamos que é à porta fechada, tem um estilo diferente. Isto é um segundo andar, é o segundo direito da Rua do Almada, número 18. E realmente quem está aqui tem que tocar à campainha, nós abrimos a porta e recebemos o cliente. Além de roupa, a Yellow vende também calçado, acessórios e artigos de decoração. Se não puder ir à loja no Porto, pode sempre fazer as suas compras online.